E como foi pra você ser campeão do lado de fora? Você foi eleito o melhor lateral do que o da competição, o que isso representa pra você, esse prêmio individual? Cara, o prêmio individual pra mim é um prêmio coletivo, porque sem os companheiros, tudo isso aqui não ia valer a pena, mas eu fico muito feliz, já é o segundo campeonato que eu escuto, e o segundo campeonato especial do campeonato, então eu fico muito feliz, agradeço a minha família, agradeço a todo mundo, gente. E a torcida Anisso, que não pôde estar presente, o que você poderia falar pra ele? Cara, a torcida foi maravilhosa, gente, hoje eu tava aqui nos bastidores, vendo ele, ajudando eles a colocar os bandeirões todos ali, da nossa história, e a gente vai colocar mais um bandeirão ali. E aí, eu vi dois, eu vou fazer pra eles, até pra eles, eu vou colocar mais uma bandeira de campeão, o que é isso aí? A sensação é indescritível, mais um título com azulão, e o segundo campeonato aqui, mais um título, eu fico muito feliz, pra ajudar esse clube a estar cada vez mais no degrau, e esse é o meu principal objetivo aqui. Você está com dois troféus na mão, além da medalha, o que representa, o que são esses troféus? Cara, ele é o melhor a meio do campeonato, e o craque do campeonato pra mim é uma satisfação muito grande, agradeço a todo mundo, família, minha esposa, eu fui apoiado sempre, e agora é fechado com azulão até o final, vambora! É, realmente, quero agradecer a Deus, né, agradecer ao Caetano, por ter abrido as portas pra mim, agradecer pro Suga, que confiou no meu trabalho, né, agradecer a minha família também, que está lá no Pará, passando por mim, sempre me incentivou, né, e é um momento único, cara, estou muito feliz, não tenho palavras pra descrever, né, acho que é só qualquer jogador, se eleito o melhor lateral da competição, né, e hoje eu estou sendo realizado com isso, então agradeço muito a Deus por isso, e agora é só comemorar, né, porque a gente mereceu muito, a gente trabalhou muito pra isso. Mas não tem explicação, velho, é o terceiro título meu como São Caetano, eu vou honrar essa camisa quando eu estiver aqui, vou dar sempre o meu melhor, sabe, não tenho palavras, quero agradecer a todos que torceram comigo, quero agradecer a minha família que esteve sempre comigo, meus filhos, então agora é comemorar, mas sabendo que já tem um brasileiro também, né, se focar já no brasileiro, esquecer o dia de hoje, comemorar, mas sabendo que precisamos agora, se focar no brasileiro agora, quero agradecer mais uma vez todo mundo. Sandoval, você também foi eleito o melhor zagueiro da competição, né, na seleção, o que isso representa individualmente pra você? Eu devia cumprir, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena toda a entrega, dedicação, então agora é buscar, agora é dar mais ainda, que valeu a pena, depois de uma pandemia dessa aí, a gente teve que se adaptar a muitas coisas, então agora valeu muito, quero agradecer a todos os capitães e treinadores que votaram em mim, eu vou buscar valorizar mais ainda essa taça, esse troféu. Como foi pra você essa sensação e o recado que você deixaria pra torcida? Senti falta da torcida, sabe, quando eles gritam, quando eles cobram da gente, a gente sentiu muita falta deles, eu acredito que logo, logo eles vão estar de volta, quero agradecer o apoio deles no início, quando a gente entrou no estádio, quando eu estava ali no primeiro andar ali, torcendo junto com a gente, então quero agradecer. De coração mesmo pra eles, e que a gente precisa deles, que eles não desistem da gente, senão que a gente vai decidir deles não. Qual é a sensação de ser campeão com a camisa do São Caetano? Tá maluco, é, pô, é, e nem na razão, não tenho palavras pra descrever esse momento, que é porque a gente que vem da base é um orgulho imenso, sabe? A gente chegar, corroer o osso, trabalhar duro, representar esse time imenso, e ainda mais ser campeão. Acredito que, com certeza, a mão de Deus, o que você vai ter aqui, eu sou extremamente grato a ele. Fez o seu primeiro jogo como profissional lá, contra o Juventus, lá na Rua Javari, né? E hoje você entrou no jogo da final, que valeu o título. Como explicar esse momento todo aí, Dê? Pô, Rafa, então, é, se eu parar aqui pra tentar descrever o que aconteceu, não vou ter palavras, né? O rapaziada aí sabe, tudo aquilo que eu passei, momento muito difícil, é, como comentei até com o Galo hoje. Subi, né, como um menino, e hoje, sem sombra de dúvida, só um homem, devo muito a esse grupo, a aprendizado. E é a mão de Deus, cara. Acredito que se não fosse, se não fosse Deus ter colocado a mão, jamais eu estaria aqui. E essa garotada deu recado dentro de campo, acesso e título. O que você falaria da base de São Caetano, de ser uma cria do São Caetano? Exatamente, eu acho que só pela sua pergunta, você já, a gente subiu bem, né? A gente subiu, deu total respaldo, né? A gente hoje pode se olhar e confiar na gente e saber que aqui, como subiram nós, tem outras pessoas, tem outros garotos muito talentosos que merecem também a sua chance. E a torcida, DG, como é ser campeão sem torcida no estádio, o que você deixaria de mensagem pra eles? Pô, então, eu queria agradecer muito, né, a torcida de São Caetano, por todo o apoio, por, independente de, desde lá do começo, que o time estava oscilando um pouco, nunca deixaram de nos apoiar. E hoje, com certeza, esses títulos são pra eles. Então, a gratidão a toda a torcida do São Caetano e, sem ele, certamente, esse título não seria possível. Cara, acho que é o momento máximo do futebol, né? Quando você coroou o seu trabalho, você tanto se dedicou, se doou, e ser coroado com o título, acho que foi mais que merecido para o grupo. E você fez excelentes partidas, ótimas atuações, passou segurança dentro de campo e foi eleito o melhor goleiro da competição. O que representa pra você esse prêmio individual? Cara, isso aí é um momento único na minha carreira. O primeiro campeonato, digamos assim, que eu tive uma sequência do começo. E poder ser eleito o melhor goleiro, fazendo boas atuações, foi, pra mim, especial e diferente. Como foi pra você ser campeão sem a torcida no estádio? O que recado você deixaria pra eles? Cara, sem a torcida fica tudo estranho, diferente, né? Mas, por dia, ali no portão, também, sentir o carinho deles. E falar que o Luiz Daniel é São Caetano e azulão. Enquanto estiver defendendo essas coisas, vamos me doar, vamos me dedicar ao máximo. Mais um título. A sensação é muito boa, né? Bicampeão, dois campeonatos que a gente tá na frente aqui. Ganhamos dois, né? Graças a Deus. Deus tem nos honrado. O trabalho tá fluindo muito bem. A dificuldade é muito enorme, eu gosto grande. E agradecer primeiramente a Deus, a minha família, aos patrocinadores, aos investidores do clube, a todos os funcionários, o staff, a função técnica, a diretoria, que eles dão o suporte pra gente conseguir fazer esse trabalho. Como você define essa equipe, esse grupo de profissionais que conquistaram esse título? Eu defino eles, como eu disse na entrevista anterior, é um grupo de homens, né? Os caras, a gente tá passando por muita dificuldade e eles estão ali, por toda a pandemia, e eles treinando em casa, e esqueceram a dificuldade, focaram no acesso e agora focaram no título. E eu só tenho que agradecer a eles. Realmente, eu formamos aqui um grupo de homens, uma família. Esse é um campeonato, um título inusitado, sem a torcida no estádio. Como você explicaria isso e qual recado você deixaria pra torcida? É meio estranho, né? A gente não poder tá com a torcida, tá comemorando ali, né? Mas foi por causa dessa pandemia aí, a gente perdeu duas vidas, muitos entes queridos, né? Eu perdi um primo, perdi meu pai pra essa maldita pandemia. E o que a gente deixa é pra torcida é que... Uma sensação ruim, difícil, né? Não ter o nosso torcedor dentro do campo. Mas eu creio que essa vacina vai surgir na Rá Possilio. E no Paulistão a gente vai estar com a nossa torcida aqui. E se Deus quiser, comemorar a nossa permanência e quem sabe brigar pra estar entre os dois de Paulistão. E aí E aí E aí Obrigado.